Silvana Salles, um cantor apaixonado Um forte abraço ao meu empresário José Alves Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais Parecia até que nada aconteceu Jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Ontem te encontrei Você estava tão bonita Demais 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 Parecia até que nada aconteceu O jeito de quem está feliz De quem está de bem com a vida Sei lá, mas alguma coisa não me convenceu E ainda faz de conta Que não está nem aí pra mim Mas você não me engana Sei que você ainda está afim Me diz pra que fazer assim Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo muita falta pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo muita falta pra você Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Falta pra você Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Amor Tô fazendo falta Falta pra você Você pode ter o tempo pra pensar E uma eternidade pra se arrepender Tá na cara, dá pra ver o seu olhar Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Pra você É loucura não ouvir o coração Desse jeito a gente pede pra sofrer Eu não quero te ver na solidão Tô fazendo falta Tô fazendo falta Tô fazendo falta Pra você Me abraça Ao mesmo tempo não me sinto abraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto beijado Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Emboraçado Você me beija Ao mesmo tempo não me sinto Parece que você é um fantasma nessa casa Te ver ou não te ver Te ver ou não te ver pra mim não tá mudando em nada Me assusta em ter você E mesmo assim fazendo falta Se seu amor acabou Se seu amor acabou E tudo esfriou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Se seu amor acabou E tudo esfriou Se eu morri pra você Deixa eu viver Deixa eu viver Deixa eu viver Dois solteiros Dois olhares Dois olhares De repente Um beijo A química bateu Minha boca Minha mente Ocupada Era desse rolé Que eu precisava Quando ouvi A gente já tava no carro Nos preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupar quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Dois solteiros Dois olhares De repente Um beijo A química bateu Minha boca Minha mente Ocupada Era desse rolé Que eu precisava Quando ouvi A gente já tava no carro Nos preliminares Correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem Roupar quase sem Mas essa cama bagunçada Me lembrou de alguém Meu corpo quer demais Meu corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Se o corpo quer demais O teu prazer A noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência Mas meu coração tem pendência Mas meu coração tem pendência mas meu coração tem pendência O cantor apaixonado Eu tô sentindo a falta de ouvir sua voz Tô sentindo saudades de falar de nós E ainda sinto o cheiro do seu perfume No telefone toca eu penso que é você Vejo que é engano e não quero atender O que será? O que está fazendo agora? Um ano sim, dá pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social A flora tá fazendo frio e você vem aí Cai a madrugada e não consigo dormir Esperando você voltar Pensei de ficar em casa e parei no bar Que a som desse mais um aí Que esse modão vai me acabar Eu mando um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Manda um sinal Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Liga a compra, me tanto faz Manda um sinal pra dizer que tá bem Manda um zap, mensagem no face Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Em qualquer rede social Manda um sinal pra dizer que tá bem Liga a compra, me tanto faz Liga a compra, me tanto faz Liga a compra, me tanto faz Manda um zap, mensagem no face Em qualquer rede social Mas agora já sei Que ela não vai mais voltar Mas agora já sei Ela não vai mais voltar Silvano Salles, o cantor apaixonado Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena, chorei Cinco da manhã, um dia amanhecendo Na pista ainda tem cavalo correndo Um litro de treia já foi o terceiro Já tá tudo rodando, tô pra lá de bebo Procurando área pra ligar pra ela Mesmo sabendo que ela não vai me atender Eu tô na vaquejada, mas com a mente nela Ô vaqueiro pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa música lembrei Chorei, 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 chorei Saudade da minha morena Chorei Chorei, 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 chore Só Deus sabe o que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer, mas vou ter que te tirar na marra do meu coração Eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Se dou tarde, eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando não Namorando não De ter amado muito o seu amor de menos Mas coração é cego quando assunto é sentimento Eu te desejo sorte e que seja feliz A gente só não foi pra sempre por um triz É foda saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando não Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser vocês no meu coração Namorando não Namorando é foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas vai ser sempre o top aqui no meu colchão Namorando é foda Namorando não Namorando não Namorando não Ace os tempos Namorando não Com て Wii Tipo Vallade Frango Baby Eu te amo e tu nu sabe O amor que existe em nós Mas Você me fez Você me faz pensar assim em nós Eu quero Você pra mim Baby, eu quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Você me fez, você me faz Mas eu te amo e além do mais Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faças jurar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Só você e eu Oh, baby, eu sei que sou capaz Eu vou te conquistar Porque eu te amo muito mais Não me faças jurar Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Eu quero você pra mim Baby, eu te quero sim Sempre te amei, sempre te amei Sempre te amei, vou te amar Sempre te amei, vou te amar Só você e eu Só você e eu Se um dia a gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque a gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu O meu coração é seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Se um dia a gente não separa Eu sou teu fogo, você é minha brasa A água de chuva, você é minha brasa A água de chuva em nós Quando o clima está quente Quando falo baixo, você é minha brasa Quando falo baixo, você grita A gente briga, mas nunca termina Logo fazemos amor Logo fazemos amor Aí a paixão toma conta Porque A gente se gosta tanto Tanto, 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 tanto Deseja eternidade pra nós dois Depois e depois e depois O meu coração é seu É seu Todinho seu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu O meu coração é seu Seu coraçãozinho é meu Seu coraçãozinho é meu Todinho meu Seu coraçãozinho é 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 meu Bateu bem forte, foi fulminante, balançou meu coração Menina linda, tô ficando sem noção Parei na tua, te quero dosar pra mim O teu olhar e o teu carisma me pegaram bem de jeito Está morando do lado esquerdo do peito E o cara que não queria mais amar Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Por você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Não quero nem saber se tem neguinho já de olho em você Se está fechada a porta do seu coração Faço de tudo só pra imaginação Eu pago pra ver Tente entender Quero você Quero você Quero você Quero você Atravesso o polo norte de shortinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Você eu bebo o mar de canotinho Atravesso o polo norte de shortinho Descalço no vulcão em erupção Faço uma santo e roubo seu coração Faço uma santo e roubo seu coração Silvano Salles O cantor apaixonado Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita, me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Trocando o amor da vida Trocando a perna revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Depois de uns dedos na cara Depois que a voz alterou Uma boca fala e fica E a outra responde Eu vou Um tenta ir embora E o outro com medo Se joga no meio Um grita me esquece E o outro sussurra Pensa direito E sabe o que eu falei Pra não perder ela Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades erradas Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Cuidado pra não estar fazendo a troca errada Trocando o amor da vida Pela revoada Cuidado com essas suas amizades errada Cuidado pra não ir pra balada E voltar à balada Cuidado pra não querer tudo Abraçar o mundo E ficar sem nada Cuidado pra não me perder Vai que cê não me acha Uhhh 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 UHHHH Uhhh 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 Ueeeej Uhhh 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 uвал Silvano Salles, o cantor apaixonado Dois solteiros, dois olhares, de repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada, era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro, nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, nunca quase sem, mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer, a noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência, mas meu coração tem pendência Meu corpo quer demais o teu prazer, a noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência, mas meu coração tem pendência Dois solteiros, dois olhares, de repente um beijo à química bateu Minha boca, minha mente ocupada, era desse rolé que eu precisava Quando ouvi, a gente já tava no carro, nos preliminares, correndo pra chegar no quarto Tava tudo bem, nunca quase sem, mas essa cama bagunçada me lembrou de alguém Meu corpo quer demais o teu prazer, a noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência, mas meu coração tem pendência Mas como é demais o teu prazer, a noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência, mas meu coração tem pendência Se Union� Panicur behave demais o teu prazer, a noite seria perfeita Se eu conseguisse fazer Amor sem peso na minha consciência, mas meu coração tem pendência Oh, 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 oh Hoje eu acordei Com a vontade de mandar um texto Do tamanho do mundo, mas eu não mandei Escrevi e apaguei Escrevi e apaguei Eu nem sei quantas vezes o meu dedo foi no impian E eu desviei Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com a legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá te mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá te mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Com medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Se eu mando o que eu penso, a gente não volta E a foto dela some na hora E se eu conheço bem aquela rancorosa Vai ter copo, vai ter foto, com a legenda, vida nova E toda vez que eu vou pra deixar ela Ela eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá te mandar pra longe e eu chego mais perto E toda vez que eu vou pra deixar ela Eu deixo quieto Mas que às vezes dá vontade Dá te mandar pra longe e eu chego mais perto Não sei o que ela fez comigo Sou um covarde assumido Com medo de te perder Os meus argumentos começam perdidos E aí quem disse que eu envio Está difícil não te ver aqui Quando eu acordo Não dá nem vontade de sair da cama Eu passaria o dia inteiro de pijama Mas no outro lado da saudade a vida anda Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Eu tô sendo solteiro forçado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Saio, mas eu não fico legal Minha bateria social acaba na primeira hora Tudo que eu faço pra esquecer Tudo que eu faço pra esquecer No final lembra você E agora? Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô sendo solteiro forçado Eu tô beijando sem querer ser beijado Era pra ser você comigo aqui do lado Eu tô na bagaceira, mas tô só um bagaço Eu tô no bagaceira, mas tôonds Eu sou Silvão Salez, o cantor apaixonado Para de mandar mensagem carinhosa No meio da noite só pra provocar Para de falar de mim pros teus amigos Inventando assuntos pra me elogiar Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, é aí Você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Para de se preocupar com meus problemas Mas sua vida é corrida, tem do que cuidar Para de beijar do jeito que eu adoro Que eu não tô podendo me apaixonar E se eu gostar, é aí Você me aceita a vida inteira Já imaginei aqui Nosso apartamento E os filhos crescendo Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Eu acho que a gente se apaixonou E o beijo da gente me viciou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Você me sorriu e a vida mudou E a nossa história só começou Parece que a gente já tá dependente um do outro Isso é amor Isso é amor Isso é amor Isso é amor